Nós que jogamos Minecraft há muito tempo, já estamos acostumados a fazer tudo no Minecraft. A gente faz do jeito mais rápido, melhor, não é mesmo? Será? Por isso que eu montei uma lista de 10 coisas que talvez eu e você estávamos fazendo errado, cara. Ô garota. Mas antes de eu te mostrar essa lista, calma, 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 calma. É rapidinho, eu te prometo, coisa de um minuto no máximo. Meu nome é Gil e para você que não me conhece, nós estamos criando a maior comunidade de Minecraft Bedrock desse YouTube. E eu preciso da sua ajuda que você se inscreva aqui no canal e faça parte dessa aventura com a gente, cara. Vem fazer parte dessa comunidade porque você sabia que Minecraft Bedrock, essa versão de console, PE, de PC, é a maior do mundo? Pois é, cara. Então a gente precisa se unir e mostrar para o Java que nós também somos uma versão bem legal. Eu conto com você, se inscreve aqui e deixa o like nesse vídeo porque eu preciso bastante da sua ajuda nessa jornada, beleza? Então bora começar a ver o que talvez eu e você estávamos fazendo de errado. Bora, 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 bora. Bora. Sabe quando você tem um tanto de item para aquecer e você ainda não fez a sua fornalha industrial? Você começa a colocar aqui o carvão para aquecer os itens? Pois é, essa é uma forma um pouco burra de se fazer. Por quê? Se você quer aquecer um tanto de item e otimizar a quantidade de carvão que você tem para não ficar aí no minerar toda hora, ao invés de aquecer com o carvão, é melhor transformar isso tudo em bloco de carvão. Porque assim você consegue reutilizar melhor a quantidade de carvão que você tem. Para você ter uma ideia, comparativamente, para fazer um bloco de carvão você precisa de nove carvões, correto? Beleza. Só que um bloco de carvão é igual a mesma coisa que dez carvões. Ou seja, você ganha um carvão a mais utilizando o bloco de carvão. Mas isso só vale a pena se você estiver aquecendo um tanto de item. Se você for aquecer um pouquinho, por exemplo, uns dois packs de pedregulho, não faz sentido você utilizar essa lógica. Inclusive, já entrando no segundo item da lista, eu sei que quando você está caminhando pelo seu mundo, você acha um tanto de item ruim. Ou quando você começa o jogo, você começa e faz uma picareta, uma pá, alguma coisa de madeira. Aqui, no caso, eu já estou evoluindo. Eu não tenho mais. Mas aqui, a primeira coisa que você faz quando entra no Minecraft é o quê? Fazer o graveto, pegar madeira. Aí você faz a espada. Aí depois você faz o quê? Uma pá e uma picareta, que é para você começar a pegar pedra. Aí, quando você pega pedra, você começa a fazer uns equipamentos, né? Então, aqui ó, vamos transformar essa madeira aqui e você começa a fazer uns equipamentos melhores. Beleza. Mas, esses equipamentos melhores que você acabou de conseguir, que é bem rápido, né? Vamos falar sério, é bem rápido. Não quer dizer que você vai simplesmente descartar a espada e a picareta de madeira. Porque dessa forma você vai estar usando o recurso, cara. Gratuito, no começo do jogo. Fora. E isso é muito ruim. Gratuito não, né? Mas vocês compreenderam. Então, a melhor forma de se fazer isso é o seguinte. Ao utilizar o carvão que foi suado, que você tem pouco, principalmente porque você começou o jogo agora. Ou se você tem um tanto de item de madeira. Cara, utiliza os itens de madeira para poder aquecer como combustível da sua fornalha. E uma outra dica também relacionada à fornalha. Olha só a quantidade de dica que eu estou te dando, cara. A dica de qualidade aqui. Se você realmente quiser aquecer muito item e não tiver carvão, e ao invés de você ficar assim, Ai meu Deus, será que eu pego a tora de madeira e coloco aqui? Não faça isso. Isso é um desperdício, pelo amor de Deus. Me escuta. A tora de madeira, se você colocar aqui, ela vai virar o quê? Quatro tábuas. Pois é. Você sabia que a tora de madeira é o mesmo tipo de combustível que a tábua? Quando você transforma a tora e ganha quatro tábuas, significa que você vai estar gerando quatro vezes mais combustível do que com a tora, cara. É uma forma muito simples de você começar o seu jogo. Você tem que pensar nisso, porque às vezes você não tem carvão, às vezes você não tem bloco de água, às vezes você não tem nada. E se você já tiver recurso, a melhor maneira de você aquecer muitos itens é com o balde, cara. Mas o balde, como assim, Gil? Pois é, eu já falei disso em um outro vídeo, mas quando você tem aqui um balde e você consegue lava, igual a gente tem ali no Nether, você vai conseguir aquecer cem itens utilizando apenas um balde. E quando você tem uma farm de ferro e vários baldes, você vem aqui no Nether, uma ou duas vezes, você vai pegar bastante lava e vai utilizar, cara, como combustível. É o melhor combustível que tem no Minecraft, pelo menos que eu saiba. Sabe quando você tem uma farm de ouro e gera tanto item, mas tanto item, que você simplesmente pega aquelas espadas de ouro que não servem pra nada e joga fora? Pois é, cara. Você tá jogando item fora à toa. Inclusive, no começo dessa série aqui, que é Minecraft Bedrock Adventure 1, eu fiz uma farm de tridente que dropava muito, mas muito mesmo, capacete, peitoral de ouro. E ao invés de jogar fora, uma coisa que você pode fazer é pegar esse peitoral e transformar em pepita de ouro. E é simples, é só colocar aqui o peitoral, vai aquecer, vai transformar em uma pepita e aí você faz um sisteminha aí com funil, coisa básica, que vai te dar bastante pepita, que depois você pode transformar em barras de ouro como essas aqui, que depois viram blocos de ouro. Lembrando que a 1.16 trouxe essa questão da barra de ouro ser mais útil, né? O ouro é mais útil. Agora, você pode utilizar os equipamentos pros piglins não te bater e você pode fazer uma barganha com os piglins também, utilizando a barra de ouro. Então, se você tem uma farm de ouro e você acha, ah não, eu gero muito ouro e por isso eu posso jogar tudo fora, pode, mas você tá desperdiçando recurso à toa, né, soldado? Inclusive, por falar em ouro, bora dar uma chegada ali no Nether que tem uma coisa também que muita gente faz errado. Inclusive, eu também fazia, tá? Aprendi na prática. Esse tema até merece um vídeo, né, porque quando chegou na atualização do Nether os novos blocos de ouro do Nether, muita gente utiliza aqui, ó, a Fortuna 3 pra pegar os blocos, tá? Vamos ver se a gente encontra aqui. Ela já tem até uns piglins ali em cima também. Ali! Maravilha! Achamos o bloco. E a questão é o seguinte, é uma conta de matemática. Ah, Dio, se eu usar Fortuna, vai cair um tanto de, aqui, ó, de pepita de ouro pra mim, né? Olha só aqui, ó, vai cair 10, agora vai cair 3, né? Ou seja, é uma loteria, galera. Mas, se vocês utilizarem o toque suave, e pra isso a gente vai ter que achar... Nossa, né? Olha só onde eu achei, cara. Peraí que eu vou ter que achar uma mais acessível pra gente. Ali! Maravilha! Se você usar o toque suave, você vai pegar o bloco, né? Isso você já sabe. Só que o que pouca gente sabe é que quando você aquece o minério de ouro do Nether, opa, cai aqui, você vai conseguir o quê? Um bloco, na verdade, uma barra de ouro. Ou seja, é mais vantagem você utilizar o toque de seda pra pegar o bloco do que a Fortuna pra ter a chance de pegar muito, mas você também pode pegar muito menos. Igual aqui, ó, ao invés de ter duas barras, eu vou ter uma barra e mais quatro, né? Porque eu utilizei Fortuna e, na segunda tentativa, eu só ganhei três pepitas de ouro. Então, aqui, ó, vamos colocar fornalha potente, colocar carvão, minério de ouro, e é claro que você vai usar uma fornalha potente ao invés da fornalha normal, né? Isso você já deve ter aprendido, e uma barra de ouro, cara. Então, tá respondido o que compensa mais. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso depois, que é um tema bem interessante da gente fazer uma longa pesquisa. Bora pro próximo item dessa lista. Junto com os novos blocos de ouro, no Nether agora nós temos Netherite, que é essa picareta que nós estamos utilizando aqui, inclusive é feita com Netherite. E se você aqui, ó, você que vai minerar, tanto no Overworld, que é esse mundo normal, tanto aqui no Nether, você tá acostumado a fazer esse modelo aqui de escada divina, né? Mas você tá brincando com a minha cara, né? Pode ficar tranquilo, cara, eu também cometi esse erro. O problema é o seguinte, quanto mais fundo você for, aparentemente isso aqui é a coisa mais confortável do mundo. Você tá fazendo o certo, cara. Olha só que facilidade que é quebrar dois blocos, não é uma facilidade imensa? Pois é, mas quando você vai subir, olha só o que acontece. Cara, pra subir você fica batendo a cabeça, é a coisa mais lenta do planeta. Isso aqui me dá raiva, mas me dá raiva. E faz com você perder tanto tempo, que é muito melhor você simplesmente vir aqui, ó, e ir quebrando, cara. Vai quebrando aqui, ó, pra você ter espaço, pra ter velocidade. Olha, olha só que velocidade muito melhor, muito mais rápido de você poder fazer as coisas, de até subir a escada, né? É muito mais rápido. E eu garanto que assim que você acostumar, isso aqui vai ser algo bem melhor pra você. Inclusive, galera, você tá vendo esses itens aqui, tipo, netherrack, que você pega um tanto quando você vai cavar, ou você vai minerar e pega um tanto de pedra? Pois é, não joga eles fora. E eu vou te dar um motivo pra você não jogar eles fora. Quando você for fazer uma farm no meio do oceano, precisar secar alguma coisa, ou um projeto gigante, você vai precisar de bloco, não vai ter, e vai passar aperto pra conseguir os blocos. Você vai ter que fazer farm de pedregulho, alguma coisa assim, pra conseguir muito bloco. Então, economiza seu tempo, toda vez que você for fazer alguma coisa, quebrar alguma coisa, fazer, ir atrás de minério, fazer uma mina nova, guarda esses blocos que você não usa, tipo Andesito, qualquer outro bloco, Granito, Pedra, Pedregulho, porque você vai precisar deles no futuro. Escuta o que eu tô falando, hein? E por falar em não jogar itens fora, uma coisa que eu sempre fiz errado é o seguinte. Pra você que faz escada, esse tipo de coisa assim, pega a escada, aí você vai, pega, cadê? A bancada de trabalho, vamos fazer uma aqui rapidinha. Aí você pega a bancada de trabalho, coloca aqui no chão, e aí você vai fazer escada, né? Então, olha só, você vai utilizar o quê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis blocos pra fazer quatro escadas de pedra. Agora eu vou te mostrar a mágica, cara. Com esse bloco aqui, o cortador de pedra, olha só que mágica gigante. Pra você fazer uma escada, você vai usar o quê? Um bloco. E olha só daqui aí. Olha, com seis blocos, o que eu consigo fazer? Seis escadas. Ou seja, se você tá fazendo um projeto muito grande, cara, Aqui, ó, em vez de utilizar quatro blocos de pedra pra fazer um tijolo de pedra, aqui, ó, olha o tanto de tijolo de pedra que você consegue a mais caso você utilize o cortador de pedra. Tá, eu sei, eu sei, eu também penso isso, cara. Eu, assim como você, não sou acostumado a utilizar esses blocos novos, porque eu jogo Minecraft há muitos anos, muito antes de ter essas frescuras aí. Mas agora que tem esses blocos novos, a gente tem que costumar utilizar, porque senão a gente perde tanto tempo, mas tanto tempo pegando recurso, que a parte que é legal, que é se divertir, que é ver as construções legais que a gente fez, a gente não tem tempo suficiente pra poder fazer isso. Então, por isso, eu tô te dando essa dica. E uma outra coisa que eu tenho certeza que você faz errado, e essa eu fazia muito, é quando você vai explorar uma caverna, você ficar colocando as tochas no chão, cara. Isso é horrível, porque vai que você quebra um bloco que tem água, olha só o que vai acontecer. Vai quebrar todas as suas tochas, você vai ter que vir, pegar as tochas, colocar na parede. Então, é só você aprender, desde o começo, a colocar a tocha na parede ao invés do chão, porque pode acontecer de você quebrar um bloco, descer bastante água, e vai tirar todas as suas tochas, e até periga, spawnar mob aqui, te matar um creeper depois pelas costas, é bem complicado. Então, aprende da vez por todas a colocar as tochas na parede, cara. Isso também eu fazia de errado, eu custei a aprender, mas hoje aqui, ó, já tô curado, e coloco, inclusive, até achei ali, um spawner, já coloco só as tochas na parede. E nessas explorações, eu sei que você vai conseguir muito lixo, né? Igual eu te falei, eu não recomendo você jogar esses blocos que você conseguir aqui, tudo fora, cara, porque eles podem ser úteis pra você. Mas a pior coisa que você pode fazer no seu mapa, é ficar jogando os itens assim, ó, fora. Porque é o seguinte, quando spawna um zumbi, aqui não vai spawnar porque eu estou no modo pacífico, aqui na cópia do meu mapa, mas quando spawna um zumbi, e esse zumbi pega esse bloco, tipo, esse aqui pegou a pá, por exemplo, que você pode ter jogado fora, ele não vai des-spawnar mais, galera. Independente se você for pra longe, se você virar de cabeça pra baixo, se você explodir a TNT, ele só vai des-spawnar se você matar ele. E se você ficar jogando um tanto de bloco, assim, ao redor do seu mapa, os zumbis ficarem pegando os blocos tudo, daqui a pouco o seu mapa vai ficar bugado, e seu celular não vai aguentar mais, seu console vai ficar travando ao entrar no seu mapa, você vai ficar assim, Gil, me ajuda, eu não consigo entrar no meu mapa, ele tá corrompido. Pois é, galera, um dos motivos é por causa disso, cara, que você fica criando tanta entidade, mas tanta entidade que não des-spawna, igual essa aqui que tá com a pá, que isso vai deixando o seu mundo muito pesado e muito lagado, e corre até risco de você perder o seu mundo, se ele ficar muito pesado, seu console ou seu PC mesmo, seu celular, pode não aguentar crachar o jogo e corromper o seu mundo pra sempre. Então tomem muito cuidado, porque eu sei o quanto é chato ter um mundo corrompido. Então é isso, pessoal, essas foram as 10 coisas que talvez você está fazendo errado no Minecraft. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você tá achando dessa nova era do canal. Convide todos os dias, às 9 horas, e lembrem, pra ter um dia nota mil, só com vídeo do Gil, todo dia aqui pra vocês, trazendo os melhores conteúdos de Minecraft e de Minecraft Bedrock. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um grande abraço, até amanhã, te vejo aqui nos comentários também, comenta aqui, um grande abraço e tchau! Fui! Corta essa parte, caber, tira só o tchau e puta, 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 ou deixa você que manda, você que é o cara da edição, menino, ficou a noite? Pra cá, daqui a pouco, já vou ver o tubioma, maravilha. Se eu não me engano, é mais ou menos aqui. que eu não tenho a menor ideia de onde vai dar. Ah, ótimo, eu precisava de tá aqui na caverna mesmo.